oi meus que poucos hoje nós vamos fazer um sabão de limão é o sugestão de três minhas super poderosa que trabalha nessa área que trabalha com sabão conseguiu traduzir se vai precisar de 5 limão a serra é pegar cortar o limão e colocar no liquidificador com um litro d'água de um quilo de soda e 5 de óleo morreu maria preá tem o meu ajudante aqui então a gente vamos evoluir devagarzinho pronto eu coloquei aqui o limão com um litro d'água e vou bater aí ou seja é qualquer limão pode ser pode ser o limão galego limão não sei o que porque cada região tem um tipo de limão né ou seja o quilo da soda está aqui o óleo está aqui e vamos partir para a violência vou bater a mostra a vocês pronto bateu aqui os cinco limão com um litro d'água aí vamos colocar ali no balde ó colocar aqui no balde porque fica assim é a menina falou assim que é um dos melhores sabão é esse de limão porque porque ele age como branque branqueador das roupas brancas e pra roupa de cor fica um pouco de trovão então como a gente gosta de coisas bem prática bem tchucu tchucu então vamos lá para o alto e avante ó aí colocou a soda aqui dentro ó aí eu tô de máscara murilo também aí ou seja todo mundo protegido conseguiu traduzir ó fumaça mas ele tá de máscara ele tá de luva e eu também conseguiu traduzir gente usar proteção sempre tá certo e agora o murilo vai acrescentar o óleo ele já mexeu aí vai só colocar o óleo agora e vamos partir da violência ó no caso agora né aí vai só bater que tá batendo é murilo aí você acrescenta só 200 ml de cloro e água sanitária porque pra amenizar o cheiro do ouro consigo traduzir ó na mesma vasilha que eu coloquei passei o limão aí agora vou colocar o cloro e mexendo ó na aqui como tem essa batedeira aqui é cinco minutos o problema tá bom agora que ele tem é 30 15 minutos de gente depende muito da violência do jeito que vocês faz ó gente tá quase ficando pronto consigo traduzir aí ou seja assim é eu esqueci o nome dela mas eu vou quando for mostrar o resultado eu digo elas que é enquanto que você pode alvejante deixar a água sanitária porque porque tira o cheiro do ouro porque às vezes você faz um sabinho e o cheiro fica muito pouco e a minha solta eu também coloquei água sanitária conseguiu traduzir aí o senhor só faz só dois minutos que ele tá mexendo aqui mas por que porque a gente tem uma batedeira entendeu sem batedeira o processo é mais demorado pronto gente olha só já coloquei aqui nas vasilha e duas e aqui ó a prova do crime ou seja no aqui na batedeira é só cinco minutos quando o filho da mãe aqui engrossar esse aqui eu vou aproveitar porque eu vou encher de água vou fazer um detergente com esse restante aqui e aqui ó quando tiver pronto aí eu venho aqui mostrar vocês porque as minhas dizem assim ó que em quatro horas o filho da mãe já tá duro aí você vai só que você não vai poder usar porque a solda ela não tá saturada entendeu ela vai machucar a tua mão então depois de 10 dias que tu pode usar eu uso porque eu sou safari entendeu mas vocês não respeitam o prazo aí do sabão pra gente ficar mais com o original mas quando for daqui a quatro horas eu corto e mostro a vocês ó menina super poderosa tô voltando aqui pra mostrar o resultado do sabão de limão conseguiu traduzir olha o tanto que deu ó aí ou seja aqui aqui só tem só um dia a diantária da brasileira esse sabão ainda não tá bom por que porque você tem que esperar 10 dias pra ele ficar bom conseguiu traduzir ó mas eu vou fazer o teste do DNA com um dia só só pra vocês verem se ele lava a roupa se ele lava os pratos pra você tirar a prova dos 10 tá certo porque todo mundo alogia muito esse sabão e a menina vende ele e ela diz que é um dos melhores um dos melhores sabão que ela acha é desse daqui e o de mamão aí ou seja porque o limão você sabe que ele vai agir como um limpador né porque é quase como se fosse o vinagre ele é um fila da mãe tanto pra roupa branca como pra roupa de cor e por os alumínio então diz assim já que tua receita é boa e que tu vende bastante então moveu Maria Preá aí eu vou lavar os pratos pra vocês verem e vou também lavar uma roupa só pra você tirar a prova dos 10 agora tipo assim bombom ele ainda não tá porque aí ele falta ó é fica mais original mas o fila da mãe ele já tá duro ele já tá firme mas só que assim né como ela vende ela diz assim é de 10 a 20 dias pra a solda ficar mais original sair toda a solda do sabão e pra ela vender agora se fosse pra você usar em casa eu geralmente eu uso no dia seguinte né mas vocês fazem o teste aí do DNA vamos lá ó vou tirar aqui um pedaço na violência pronto e vou meter o aço pronto ó aí aqui ó tá a bucha e o sabão de limão ó filho da mãe ó porque no caso você tem que partir partir na violência gente ele não tá bom ainda viu porque ele tem que ser 10 dias pra que o filho da mãe fique mais original mas vocês sabem como eu sou né a vexada da bola eu sou muito ansiosa sei lá tudo pra mim é pra ontem e isso não é legal conseguiu traduzir? olha só como o filho da mãe tá boa aí ou seja ele vai deixar tuas vasilhas bem limpinhas vai ajudar a tirar as gorduras dele não usaram menos ele vai dar aquele brilho mais original porque as minhas vasilhas gente elas são bem poluídas eu não me ocupo de sujar não eu me ocupo de poluir mesmo vocês estão vendo ó se for pra me lavar os pratos todinho só com o sabão só uma vez na bucha vocês estão vendo que o filho da mãe é mais original agora claro né vocês vão ter que usar a violência em relação a quando vocês for fazer o sabão porque ele demora gente dá o ponto o meu né mas lá a menina ela falou que o dela no chão ela desenrola acho que é prática quanto mais eu praticar mais eu acho que eu vou ficar o pipoco do trovão olha esse daqui como tá poluído ó é óleo né graxa aí vamos aí usar a violência também nele pra ver aí ou seja é uma dica bem tchucu tchucu vocês não vão jogar seu óleo gente comece a juntar seu óleo pra não desperdiçar e fazer sabão e fazer sabão porque você pode ganhar né tá vendo como o filho da mãe ficou bem original e é porque aqui ó passei só uma vez ó como o filho da mãe ainda tá agora eu vou chaguar e vou entrar mal nisso meu vídeo vai ficar muito longo vocês vão querer dar uma voadora nisso pronto aí agora eu vou pegar uma roupa aqui ó a água aqui ó não tem nada tá virgem e o sabão de limão aí a gente vai fazer o teste do dna para saber se a filha da mãe realmente ele sabe se a filha da mãe realmente funciona ele vai deixar tu pode lavar roupa de cor a roupa branca é só pra vocês terem uma noção que o sabão de limão ele realmente funciona ele vai deixar tu pode lavar roupa de cor a roupa branca que o filho da mãe vai ficar bem original tá vendo ó ou seja eu espero que vocês gostem desse vídeo não se esquece do like e se falar que tipo assim eu fiz esse sabão porque foi sugestão aí ou seja ó tá vendo ó e o cheirinho não fica o cheiro do óleo fica o cheirinho de limão lá do estante mas fica se você colocar essência melhor ainda tá certo então vamos lá beijo e obrigado pelo carinho tá certo conseguiu traduzir gente e aí